E aí meus queridinhos, como são vocês? Hoje o vídeo é sensacional, cara Mas eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês Aconteceu uma coisa E cara, vocês estão percebendo aqui que eu não tô com meu pet? É, então galera, infelizmente Na verdade, felizmente Eu vou dizer assim, eu tô feliz que ele já tem upado Galera, ele já upou, ele já upou do nada Fui pegar ele no colo e ele acabou upando Mas não dá nada Eu deixei pra upar junto com vocês Vou ali na pet, aliás Porque a gente já vai descobrir qual outro pet que a gente vai upar, né galera? Vamos aqui Provavelmente ele vai tá com fome, quer ver? Não, eu vou upar ele e ele vai ficar com fome Vamos upar ele aqui que ele vai ficar com fome, quer ver? Vamos então chamar o Stukizinho Isso mesmo Meu, já vai deixando o like nesse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Você que não é inscrito, porque meu Hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês Muito insana, muito insana Vamos entrar aqui então Entrada não, já peguei o Stukizinho Vamos upar ele pro level máximo Que é o level 5, meu querido Então, meu querido, bora lá Ó Vamos escolher o próximo pet aí Tá aí, mais um pet level 5, meu querido No máximo Então, ó, parabéns pra nós Parabéns pra nós Que a gente upou junto Vocês uparam junto comigo Não falei? Olha ali Com fome Nah, eu sabia que ele já ia ficar com fome Ó, vamos lá, hein Enquanto o Stukizinho tá aqui comendo Deixa um likezinho Se inscreva no canal Que hoje, galera, eu vou mostrar um bug Muito top pra vocês Pra vocês saírem Meu, saírem por aí voando Saírem por aí voando Voando que nem um super-homem É isso mesmo, meu querido Mas antes Vamos decidir qual pet Olha, ó Acabou o tempo Já deixou o like? Se você não deixou o like Se inscreveu agora, meu querido Pode de novo Que você pode a hora que quiser, meu querido Deixa o like Em qualquer parte do vídeo Pode deixar o like agora Esse momento de novo Então vamos aqui, então Decidir qual pet Que a gente vai pegar Vamos ver Tem o filhote de porco Filhote de vaca Filhote de pug Ovelha Tem o filhote de javale Tem o filhote de búfalo O porco espinho O cervo Eu acho que Olha, eu não sei Eu pensei até em pegar o cervo, hein Vamos ver Oritorrinco Jacaré Rensorante Hipopótamo Cara Olhando assim Eu acho que eu já escolhi Já escolhi Não, duvida Comenta aí Comenta aí Qual você acha que eu vou escolher Não, vamos olhar todos Tem um tubarãozinho Tem um elefante Tem um triceraptor Tem os tricerópolis Não sei o que Tem um unicórnio Unicórnio é da ordem Pantera nega Bah, pantera nega Não pegue, cara Tem raposa de fogo Raposa de fogo é a minha preferida Uma das minhas preferidas Porque tem muito preferida Cara Vamos ver Vamos ver se tu vai acertar Comenta agora Comenta agora Eu vou contar até 5 Pra te comentar E eu vou escolher o pet Vamos ver se tu vai acertar Comenta agora Não vale roubar Vamos lá, hein 1 2 3 4 5 Comentou? Comentou Então vamos lá Eu vou escolher Ornitorrinco Meu querido Porque eu não vejo ninguém Usando o ornitorrinco Não vejo Não, eu duvido Comenta aí Se você tem o seu pet De ornitorrinco Ornitorrinco Nos level Máximo Level 5 Meu querido Então galera Esse é o novo pet Que a gente vai upar E quero a ajudinha De vocês Para o que? Escolher o nomezinho dele Né galera Vamos escolher um nomezinho Muito bonitinho Pra ele Pra ele ficar muito bonitinho Porque ele é bonitinho Ah, ele é bonitinho sim Meu querido Ele é bonitinho sim Então vamos lá Para a primeira corrida Com ele Bora lá Para a primeira corrida Com ele Eu nunca corri com ele Vou correr agora A primeira vez E meu querido Já já Vamos fazer aquele bug Opa Que eu falei pra vocês Sobre voar Sim 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 Meu querido Só vamos Só vamos fazer uma corredinha Pra estrear o pet Vamos ver se ele tem Me vai me dar sorte Né galera Tô vendo que uma pessoa Já tá indo pra lá A raicinha tá indo lá Então vamos ver se eu vou ganhar Da raicinha Comenta aí Comenta Ó Deixa um comentário Com o nomezinho Pro pet Galera Nunca esqueça disso Deixa um nomezinho pro pet Aí Para a gente Escolher o nomezinho E galera Quero pedir pra vocês Também se inscreverem Lá no meu segundo canal Que é Guter Games Que eu lá Vou fazer Live de PK XDzinho Vou trazer outros jogos Também E vai ser muito divertido Então se inscreva lá também E aqui Continua aqui Os vídeos do PK Também Não para Mas lá vai ter live Junte com vocês Pra a gente jogar junto Se divertir Muito Lá Beleza Então Vai começar a corrida aqui Já vai deixando o seu like Meu querido Porque cara Hoje tu vai aprender A voar Meu querido A voar Isso mesmo Muito Top Esse bug Muito Cara Tipo assim Incrível Incrível Bora lá pra corrida Vai começar a corrida Meu irmão Meu irmão Ó Vamos ver quem tá aqui Contra nós Ó Tem um Caio Caio apelão Beleza Ele é apelão E tem a Mia 10 Mia 10 Não vou Mia 10 vezes não Vamos lá então Ó 6 E 5 Opa Tem o Sonic 32 Que tá Ih tá bravo Tá vermelho Tá vermelho Vamos ver se o Sonic Vai ganhar então Comente aí Quem tu acha Ih Vixe Já comecei perdendo Quem tu acha que vai ganhar Essa super corrida Meu querido Porque meu querido Não Eu queria estar voando Será que o Sonic 3 Será que tá de vim voando Pois é Meu Deus Todo mundo tá jogando Super bem Eu quero ver Quando atualizar Essa Crazy Run Galera Ah galera Se inscreva no canal Ativa o sininho Porque meu Vai ter atualização De Crazy Run Logo logo Então fica ligado No canal Que quando atualizar Eu vou trazer pra vocês No ato No ato Meu querido No ato Olha aí Ai 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 caí Ai eu caí Ai agora tem que passar eles aqui Agora eu tenho que passar eles aqui Senão não vai dar certo Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Eu tenho que conseguir Ou esse Sonic joga bem O Sonic joga bem Mas não joga tão bem Quanto o Guter Que passou ele agora Meu querido Infelizmente passei Todo mundo Todo mundo Todo mundo E estou chegando Ah eu caí logo Meu Não 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 Pera aí Tava tudo certo Tava tudo certo Tava tudo certinho Pra ganhar Tava tudo certo Ah eu perdi Eu perdi Pro Sonic Meu Deus Ah não quero mais Não quero mais jogar Agora eu tô triste Agora eu tô triste Brincadeira galera Vamos lá então Agora eu vou mostrar pra vocês O Super Bug O Bug mais top Que eu já vi Até esse momento Meu querido Vamos lá pra minha casa Que eu vou mostrar pra vocês Se liga E aí galera Ó Tô aqui Eu tive que entrar Pelo PC E pelo celular Na conta do Stux Porque esse bug Precisa de um amiguinho Vai precisar de um amiguinho Vai ser o seguinte Galera Tem que entrar na piscina Da casa foguete Principalmente Acho que não dá pra fazer Tá E entrar com o celular Galera Entra com o celular Já na mão E aí teu amiguinho Vai editar a casa Beleza A hora que ele editar a casa É pra você cair no bug Vamos ver se vai dar certo De primeira Tá Vamos testar aqui Eu vou correndo pra água Tô com o celular E vamos ver Agora em 3 2 1 Peraí Peraí E vai Editou a casa Não deu Peraí Não deu Galera Vai ter que Uma hora vai dar Uma hora vai dar Vamos tentar de novo Tá editando a casa Peraí Complicado Uma hora vai dar Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Acho que agora vai Agora vai Igual eu tô sentindo Que vai dar certo Galera É difícil Tá Não é de primeira Que vai dar certo Ai droga Peraí 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 Errado Vai correndo Puxou o celular Vai nadando Vai nadando Vai nadando Vai nadando Vai nadando Vai nadando E clicou Ah Beleza hein Legal 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 Não deu certo Ah Depois de 50 mil vezes Eu consegui galera Consegui fazer o bug Mais top Que tem Olha aí Vou sair voando Por tudo Meu querido Sério mesmo Vou sair voando Com tudo Olha aí Não Sabe o que é melhor Dar de Dar ATP lá pro robô E continuar voando Meu querido Não Top demais Vai dizer que não é top demais Esse bug Ó Já falo pra vocês Não irem no banco Não sentem no banco É Vai desbugar E já adianta também Pra ir Não ir pra água Na praia Galera Não vai ali Não vai ali Que você vai perder Esse bug Sensacional Sensacional Será que eles estão Vendo nadando Será que eles estão Vendo nadando Ó Tá de fazer uma coisa Muito legal também Que é subir aqui Cara Vai ficar mais alto Se liga 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 Gostou desse bug Eu pensei Que tal A gente subir Muito alto E tentar subir Lá na torre Será que é possível Será que é possível Vamos tentar Mas deixa o comentário Se tiver muito like E me tiver muito comentário Eu vou tentar subir Cada vez mais alto E lá no topo Do topo Pra conhecer Descobrir todos os mistérios Do PKT Meu querido Então já sabe Deixa o seu like Deixa o seu comentário E é isso pessoal Fui